Música Simbora começar a festa meu vovô Vem selfies do Nunes pra vocês assim Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som pra variar Se queimou na largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte não deixei Tava tudo rodando Rodando de outra rodada Amiga, se tava me passa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, se tava me passa Tomo tudo, tomo fora Só não como vergonha na cara Amiga, se tava me passa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não como vergonha na cara E vem dançar com Elvis Nunes Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som pra variar Se queimou na largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte não deixei Tava tudo rodando Rodando de outra rodada Amiga, se tava me passa Amiga, se tava me passa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, se tava me passa Tomou tudo, tomou fora Só não como vergonha na cara Amiga Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não como vergonha na cara E agora é com vocês assim, vem Amiga Subindo na mesa Amiga Tomou tudo, tomou fora Só não como vergonha na cara Amiga, se tava me passa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não como vergonha na cara Sejam bem-vindos ao nosso show